Tem que ter Jesus guardado no seu coração Ele é o caminho, é a verdade, é a solução Porque sem Ele nós não vamos a lugar nenhum Existe a luz divina que ilumina cada um É só você crer nele e confiar Jesus ressuscitou para nos salvar Vamos comemorar com o nosso Salvador Vamos seguir o que Ele deixou Vamos construir amizade, paz e amor Vamos comemorar com o nosso Salvador